O Ragnarok acaba sendo um extermínio para todas as partes envolvidas. Randal, o guardião da Bifrost, acompanhou toda a movimentação de Loki, no caso Atreus, e deixou Asgard preparada para entrar em combate. O confronto se inicia nos campos de Vigridir, ou seja, a planície onde ocorrerá a batalha apocalíptica. E uma série de problemas acontecem, tanto para os deuses quanto para os gigantes. A batalha segue da seguinte maneira. Odin é devorado pelo lobo Fenrir. Vidar, filho do pai de todos, no caso Odin, executa o animal e é aniquilado na sequência. Jorungandr e Thor matam um ao outro. Enquanto isso, Frenir, deus da prosperidade e irmão de Freya, enfrenta Surt e termina o confronto carbonizado. A guerra procede da seguinte forma. Loki, no caso Atreus, e Randal se abatendo. Caso não haja aliança, enquanto Tyr é destruído por Garmy, que é outro reforço do deus da trapaça, no caso a representabilidade de Atreus. Conforme tudo se desenrola, a Yggdrasil, a árvore sagrada da vida, acaba ruindo graças a Nidrog, o dragão que habitava em suas raízes. O resto da árvore cai sobre Surt e o Yotun morre em suas próprias chamas. Caso a aliança entre Tyr e Kratos realmente aconteça, uma parte dos confrontos pode não aparecer em God of War Ragnarok. No entanto, certos detalhes já exibidos no game entregam a possibilidade de um confronto seríssimo entre Jorungandr e Thor, que ficou já bem aparente. No primeiro game, a serpente do mundo estraçalha a estátua do deus no lago. Lembram-se. Personagens como Randal, Frenir, Vidar, Surt, Fenrir, Nidrogue e o próprio Odin ainda nem estrearam no título. Por outro lado, Thorf e Freya são vilões da trama, e serão os grandes desafios no desenrolar da história. Mildigur, referente a guardiã da ponte sobre o rio Yotun, em Yalabru, permitirá que os recém-mortos usassem a ponte para cruzar de um lado do rio Yotun para o outro. Inclusive, em aliança com Kratos, acredito eu que ela libertará Lauf, a justa de sua morte desonrosa por velhice, e trazendo um final emocionante e triunfal de Kratos, os atreus e sua mãe lutando lado a lado. Fora que Garmin, um gigantesco cão de gelo do inferno, pode ajudar a saída deles de lá durante o conflito com Hasvigur, a águia do inferno, aonde essa águia passa o prelúdio E, o julgamento das almas que morreram por desonro. Esta mesma está predestinada a se equalizar morrendo em combate juntamente contra Nidrogue, onde o esquilo da árvore de Yggdrasil alimenta o seu puro ódio, provido das ofensas que ele leva pelo trajeto da árvore para cima e para baixo para cada um deles. Outro confronto silencioso acontecerá na personalidade de Atreus. De acordo com as pistas presentes nas obras, Kratos fará de tudo para proteger sua família. No entanto, o jovem busca por respostas no momento, e o seu transtorno de bipolaridade, digamos assim, que a sua essência e semântica de traição, provavelmente promoverá ou proverá alguns momentos de conflito. Capaz que Kratos use de alguma forma o espírito da mãe de Atreus para trazer ele à sua lucidez e abandonar a ideia de trair seu pai durante a batalha. Grande parte das divindades e os nove mundos acabam sendo destruídos depois do Ragnarok. Depois dos oceanos se acalmarem e as vegetações voltarem a florescer, os deuses sobreviventes se reúnem novamente. Baldur e Holder voltam do mundo dos mortos e o primeiro se torna o novo rei. Acredito que o desfecho se estabelecerá justamente pela saída de Kratos no mundo nórdico e a caminhada até o oriente, em busca de um local de sabedoria, introspecção e descanso com segurança para ele e Atreus. Tendo nota de que a Era Viking se estabeleceu do ano 793 d.C. em 1066, e o início do grande marco mitológico da Era Samurai compreende-se por quase oito séculos, do século VIII ao XIX, mas precisamente entre 1100 e 1867, sendo o seu clímax. Os samurais integravam a Ordem Guerreira Feudal do Japão, durante o período conhecido como Shogunato, a Era Shogun. Eles eram soldados ou guerreiros de uma classe aristocrática, que durante muito tempo dominou o território japonês, como as guerras por território e poder que acontecem em Ghost of Tsushima. É aí que o nosso querido deus da guerra pode aparecer. O primeiro registro escrito do mito da criação do Japão é encontrado no Kojiki, ano 712, registro dos assuntos antigos. De acordo com a mitologia japonesa, o casal divino primordial era o caminho e a sabedoria, sendo atribuídos como mestres sábios Izanagi e Izanami. Foram encarregados pela criação das ilhas do Japão e de muitos deuses. Começando uma nova história e trajetória para Kratos e Atreus vivenciarem. Então meus queridos, preparados para enfrentar a maior batalha mitológica que Kratos já se opõe? Então, senta o dedo de rage no like, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos familiares e eu quero te desejar uma ótima semana, um abraço do Black, te vejo no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho